Vice-líder em vendas desde o ano passado, o Hyundai HB20 foi testado pelo programa Bahia Motor. O repórter Dinho Júnior foi conferir por que o modelo está fazendo tanto sucesso. E hoje o Bahia Motor te traz até a Ribeira, um bairro tradicional e muito tranquilo. Cenário perfeito para falar sobre essa belezura, o novo HB20 2016, que traz muito conforto na sua dirigibilidade. Lançado em 2012 no mercado brasileiro, o compacto da Hyundai já vendeu mais de 500 mil unidades. Não é à toa que é o terceiro carro mais vendido do segmento. O novo HB20 possui algumas modificações, como por exemplo o seu farol, que agora tem uma linha ótica diferente, a grade frontal, que tem um formato hexagonal, as rodas que agora tem aro 15, mas a principal mudança é na transmissão do veículo. Agora todos os veículos de motor 1.6 possuem seis marchas na sua transmissão, seja ela manual ou automática. Esse carro que estamos testando é a versão Premium, topo de linha 1.6 automático. O novo HB20 na versão Premium tem muita coisa bacana em relação à tecnologia. Além de uma tela que agora espelha o seu smartphone, o seu ar-condicionado é digital. Além de tudo isso, olha só que função bacana. A sua chave canivete traz uma função teleguiada. Ao abrir o veículo, além do retrovisor abrir, segurando o botão, você abre todas as janelas do veículo. Ah, isso serve também para fechar, tá? É só segurar e ele fecha tudo direitinho. Bem bacana, hein? O que não teve modificação para o modelo antigo foi o motor que permanece idêntico. O motor 1.0 tem 12 válvulas, 3 cilindros e promete 82 cavalos de potência funcionando a etanol. Já o 1.6, que é o motor que a gente está testando, ele tem 4 cilindros, 16 válvulas e promete 128 cavalos de potência quando funcionando a etanol e 120 cavalos funcionando a gasolina. O legal é que esse motor traz uma novidade que é bem interessante relacionada à economia de combustível. Isso porque a transmissão modificou, como a gente já vem falando aqui durante a nossa matéria. Com a transmissão nova, o carro que tinha classificação B pelo selo do Inmetro passou para a classificação A. Aqui com a gente, ele está fazendo 9.3 km por litro. Falando de espaço interno, o espaço também parece muito com o modelo anterior, porém tem algumas modificações bastante interessantes, como esses bancos na cor marrom, que combinam com o detalhe da porta, também com a alavanca da marcha, né? Enfim, o próprio câmbio, que tem esse detalhe meio em couro, bem bacana. E é isso. Porém, para ter esse detalhe, meu amigo, você tem que ser um pouco mais ousado. Porque mesmo o modelo Premier, que é o que a gente está testando, que é o topo de linha do HB20, ele tem que ter mais um investimento para ter esse acessório diferenciado no veículo. Outro ponto interessante são os acabamentos internos à parte do painel, além da tecnologia da nova tela, que traz uma interface bem bacana, conseguindo espelhar o seu smartphone com o CarPlay, que é um aplicativo que faz esse serviço. Ainda o ar-condicionado eletrônico e digital, é o que a gente tem aqui, o que a gente encontra nesse modelo do HB20, bem bacana. Porém, como eu disse, alguns desses acessórios, eles não estão presentes no modelo topo de linha, que, na minha opinião, tem um valor um pouco salgadinho aí, para que a gente, quando a gente fala de um carro que é compacto e, querendo ou não, um carro de entrada. Falando ainda do espaço interno, que continuou muito parecido, alguns pontos, para mim, podiam ter sido modificados, como, por exemplo, o banco traseiro, que, num assento no meio, continua sem a segurança dos cintos de três pontos e, ainda, o encostamento da cabeça, para que a terceira pessoa viaje tranquilamente. Porém, é importante lembrar que o HB20 traz uma proposta muito bacana para você que tem uma família, que precisa utilizar a cadeirinha, que tem a cadeirinha Isofix, que é apropriada para seguir viagem no banco de trás, com suporte que traz muita segurança para o bebê. Outro ponto interessante é que são oito versões disponíveis para o consumidor e é importante que você, que tem interesse de comprar esse carro, verifique cada uma delas, cada acessório que você queira colocar, até porque a montadora, infelizmente, não liberou muita coisa para certos tipos de versões, certas versões que você se interessa a levar do carro. Bom, de acordo com o nosso Death Drive, o HB20 está super aprovado. É importante lembrar que, diferente do modelo anterior, eles conseguiram refazer a parte da suspensão do carro, que tinha um pouco de trepidação e que, agora, a gente não encontra mais na distribuição da nova suspensão e ainda continua com a sua essência, que é o conforto em dirigir. O HB20 traz muito isso e é um ótimo carro para você que quer dirigir com bastante conforto, com tranquilidade na cidade. O HB20 traz muito isso e é um ótimo carro para você que você, 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 que você Obrigado.